Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o canal de cara, o seu canal de cultura gospel do YouTube. Vamos falar de quem, de quem não retira nunca suas palavras? Vanilda Bodieri, eita glória! A Nilda gravou recentemente o seu terceiro álbum visual, né? E é um álbum aí de inéditas, tecnicamente. Mas a gente vai falar sobre isso, foi gravado lá em Sorocaba. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu quase parti pra glória duas vezes por causa desse projeto. A primeira é no dia da gravação, né? Eu estava indo e o pneu da van que leva a gente pra lá estourou do meio, chegando ali no segundo pedágio. Quando você vai da capital pra lá, no segundo pedágio pra entrar em Sorocaba. O pneu da van estourou, não furou, gente. Estourou! A van rodou no meio da pista. Estava vindo um ônibus, o ônibus veio freando. Gente, foi uma coisa assim, falei assim, agora eu vou para a glória. Agora eu ouvirei a melodia que ninguém nunca ouviu. Mas não era a minha hora, minha gente. Olha, assim, a gente ri, né? Mas na hora foi uma coisa tenebrosa, né? Aí o que me fez chegar um pouquinho atrasado na gravação. Mas no fim das contas deu tudo certo. Aí a segunda vez que eu quase parti pra glória é que eu estava de cama durante esses dias. Por isso que tem gente perguntando, cadê o vídeo falando do álbum da Vanilda? Gente, eu estava de cama. Eu peguei uma febre, porque quando eu saí daqui da capital, estava assim, aquele frio que a gente está acostumado. Eu fui com um blazer normal, sabe? Um blazer fino e tudo. Quando eu cheguei lá, a temperatura estava muito baixa, muito frio. Quando eu voltei, eu tive muita febre. Eu fiquei de cama. Hoje que eu estou conseguindo falar um pouco melhor, tá? Uh, Jesus amado. Não era a minha hora também. Ô, glória. Mas vamos falar de todas as curiosidades aí do novo álbum da Vanilda. Então já chega deixando o like maroto. Se inscreve no canal. Vem se tornar um dinossauro. Me segue no Instagram. O link está aqui na descrição. Pra gente falar desse novo álbum da Vanilda, Ah, a gente precisa contextualizar algumas coisas, né? Apesar dele ser ao vivo. Por que ao vivo, gente? Ao vivo não é tudo que é gravado com o público, tá? Ao vivo é porque toda a captação aconteceu ali na hora, né? Na orquestra, do beck, da banda, da voz, da cantora. Tudo aconteceu ali. Pois não é um projeto exatamente com o público. Ele foi gravado no Jardim Botânico. Gente do céu, viu? Não é pra qualquer um, não. Você fechar o Jardim Botânico pra sua gravação, hein? Ela conseguiu fechar o Jardim Botânico. O que ficou um cenário muito bonito e bem diferente, né? E foi, assim, uma quantidade de pessoas limitadas. Uma lista de convidados que ela fez. Só algumas pessoas. Eu não sei se essas pessoas aparecerão no projeto. Porque eram poucas pessoas mesmo, né? Foi uma lista fechada. Então também até onde, assim, dava pras pessoas ficarem. Era meio que descida, assim, de grama. Então acredito que eles vão priorizar mais a imagem mesmo da gravação ali em si, né? Então é uma gravação sem público, digamos assim. E é também um projeto com muito mais músicas inéditas. Então automaticamente a gente não sabia cantar as canções, né? No mais, assim, a estética ficou muito bonita, né? Quando você olha, assim, dá uma presença, né? Porque o Jardim Botânico tem aquela estufa como se fosse de cristal, toda de vidro, assim. É muito bonito aquilo, né? Então deu uma presença muito grande. O álbum foi produzido pelo Melk Carvalhino. E a gente sabe que a parceria entre Vanilda e Melk na área musical é, assim, absurda. O Melk entende a Vanilda musicalmente. E ele sabe dar o que as músicas da Vanilda pedem, né? Então a produção dispensa comentários. Foi muito grandioso. A gente teve a canção Eu Vejo o Trono, né? Que é uma música, assim, mais animada, mais agitada, né? Não é uma música de pular essas coisas e tudo, né, gente? Nem a cara da Vanilda fazer isso. Mas é uma música, assim, boa pra abertura de projeto, não tem? Pra você começar, porque hoje em dia tá todo mundo, assim, abonindo músicas agitadas, né? E daí fica ali o projeto faltando. Todo projeto precisa ter música agitada e música de adoração pra equilibrar. Uma música mais calma e tal, né? E aqui tem, essa música abre bem, assim, o projeto, você entendeu? Então ela é gostosa. É de você bater umas palmas e tudo. Nossa, essa música aqui, vocês vão ver, vocês vão entender o que eu tô falando, assim, de tão bom que tá esse repertório. De como que o público teria ficado, assim, muito da hora, sabe? Durante essas canções e tal, né? Mas é claro que o público precisaria estar ensaiado com as músicas. Eu não sei por que a Van optou por fazer sem público, né? Até porque a estrutura tava muito bonita. Tava realmente grandiosa a estrutura, né? Mas essa canção é... Chuchu, beleza. Mas é aquele agitado, assim, que você vai ver um grupo de jovem cantando, você entendeu? Que você vai ver essa música sendo entoada e tudo assim. É bem pra cima, assim. É deliciosa. Abre o projeto, assim, muito, muito bem. A gente tem aqui a regravação da música Volta, que foi gravada pela Bruna Paula. Aquela moça que cantou Viverem Milagres com ela. O filho para cada volta, a paz para o seu coração volta. Eu confesso que essa é uma das melhores músicas, né? A gente nem acredita que a Vanilda deu essa música pra outra pessoa gravar. É muito, muito, muito boa essa canção. Essa canção é assim. É anjo, sabe? Gosto muito da letra. Também tem essa pegada puxada e tudo, né? Que geralmente quando vai falar, assim, sobre Volta, do filho voltar pra casa. Volta pra casa do Senhor e tudo. Sempre aquela música mais letra, mais de adoração, trazendo ali do filho pródigo. Essa já é uma música que aborda um outro ponto de vista. A libertação, né? Volta. E vai cair toda a enfermidade. Vai cair isso, os laços, isso que é lá e tal. E pá! É! Eita glória! Eita manto! Ha, 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 ha! É muito boa essa canção, caraca! Ó! Uma das canções que mais chamou atenção durante a gravação foi a música Curado a Seco, né? É uma canção que retrata ali a respeito do milagre, né? Que Jesus opera diante do paralítico ali na beira do tanque e ele não precisa se lavar nas águas pra poder ser curado. Essa música fez uma repercussão bem grande que entre quem estava lá, né? Na gravação, o pessoal começou a postar e tudo. O Vanilda mandou tirar, viu? Ha, ha, ha! Eu não peguei essa parte da gravação dessa canção, né? Mas teve um anjo que gravou mais da metade da música e eu consegui assistir. O que eu acredito que provavelmente ela vai ser o primeiro single do projeto. Eu vou postar só um pedacinho pequenininho pra Vanilda não mandar eu tirar também. Ha, 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 ha! Pelos comentários de quem estava lá presente na gravação e tudo, foi assim, unânime que essa canção foi uma grande surpresa. E que a letra dela, né? A Van, quando ela decide falar de um milagre, de alguma coisa assim, ela realmente arrebenta na construção da história da música, né? Quando eu vi o trecho do vídeo que o menino gravou, eu fiquei chocado, assim, falei, uau, que musicão! E o título também é diferente, né? Curado a seco. Então, já chamo atenção pelo título, além da música ser muito boa. Então, assim, acho que vai ser aí a música principal, assim, do projeto. Vai ter um grande destaque essa canção. Porque foi unânime na versão de todo mundo de que foi, assim, a melhor música do projeto, né? Foram gravadas canções inéditas e regravações. Não exatamente regravações da carreira da Vanilda, mas cantores que gravaram composições dela. E ela resolveu trazer essas músicas para o repertório, igual ela fez com Marcados pela Glória. Então, né? Quase metade do projeto aqui são de canções. E a gente vai falando um pouquinho mais. Por exemplo, Eu Amo Tua Palavra é uma regravação que quem gravou primeiro foi a Juliana Reame. Acho que é assim que fala o nome dela, Remy, Reame. Lá por volta de 2016 e tudo. É aquele tipo de música bem puxada, né? Assim, tipo Quem é Ele? Ou tipo mesmo Marcados pela Glória, que ela fez e tudo, né? É aquele tipo de música, assim, que traz aquela melodia mais puxadona e tal. Eu não sei... Eu tô um pouquinho perdido nos lançamentos da Van, porque ela teve o Coral de Mulheres, né? Que a gente fez um vídeo. Daí ela começou lançando alguns singles marcados pela Glória, Majestade, que parece que seria de um álbum ou de um EP de inéditas. Mas aí agora ela já veio com esse projeto do álbum visual. Eu não sei se ela vai terminar de lançar aquele single e vai lançar um EP pra aquele single. Ou se esses singles vão ficar soltos, assim, lá na plataforma. Até porque ela tem bastante singles soltos, né? E aí vai entrar com o projeto do álbum visual. Realmente eu tô um pouquinho perdido aí no que vai acontecer, né? O bacana de ver a Vanilda cantando as próprias composições é impressionante, né? Como que o compositor consegue dar uma identidade pra sua própria música quando interpreta, né? Essa música ficou muito boa interpretada lá pelo pessoal da gravação e tudo. A orquestra tava muito bonito, assim, sabe? Algumas partes de músicas precisaram ser gravadas mais de uma vez. Isso foi até legal porque eu, conversando com o Melk, eu falei assim, Melk, me diz uma coisa. Não era mais fácil gravar as imagens e tudo assim se alguma coisa der errado, fazer um overdubbies no estúdio? Porque a gente, na nossa leiguice, né? A gente acha que é uma coisa fácil e tudo, né? E aí o Melk falou que não, que dependendo da estrutura, dependendo, né? Igual ali tinha orquestra, tinha aquelas coisas e tudo assim, fazer o processo de overdubbies é muito mais difícil do que já pegar ali e regravar alguma coisa que ele não gostou, alguma coisa que não ficou tão bom e fazer. Falei, caramba! Frequentando gravações a gente começa a aprender as coisas, né? Parece que era bem mais fácil entrar no estúdio e fazer Melk falou que de jeito nenhum. Uma coisa é fazer tudo dentro do estúdio, outra coisa é fazer ao vivo. O ideal é que você capte tudo ali na hora mesmo, porque depois o problema fica mais embaixo. Eu Só Quero Adorar também é uma música que foi gravada pela Bruna Paula, né? Ela lançou um CD lá em 2017, 2018, mais ou menos, Milagres São Reais e Tudo. É um CD que não aconteceu. Então, assim, por mais que é uma regramação, pouquíssimas pessoas conhecem essas músicas, então acaba soando como inédita, né? É aquela música, assim, de adoração, uma adoração mais puxada, mas muito bonita, bem emocionante a letra e tudo, sabe? Ficou muito bom, assim. A gravação, ela é bem equilibrada, né? Ela tem canções ali que são muito puxadas, mas ela tem música mais agitada, ela tem música de adoração. Isso vai fazer com que o álbum soe equilibrado, né? E não aquela coisa, assim, aquele frenésio de sempre, né? Ah, que a gente não, não, não. Então, depender principalmente, o grande segredo aqui vai ser a orquestração das canções e o resultado final. Como vai ficar o set list das músicas, de forma que o álbum tenha início, meio e fim, e ele não sonhe, e ele sonhe, assim, coiso, né? Os cantoras eram muito boas na década passada, nas décadas passadas, em fazer esse tipo de álbuns. Hoje em dia, a gente percebe que muitas perderam a mão. Como o Vanilda não lançou o álbum há muito tempo, o último foi o Depois dos 40, né? Então, assim, e ele é fenomenal, esse álbum. Inclusive, estou levando a era dele há anos aqui, deixa baixo. E, então, assim, acredito que a vó não tenha perdido a mão na hora de ajeitar as músicas pra elas soarem, assim, equilibradas e soarem gostosas de se ouvir, né? Olha, uma regravação que foi, assim, sensacional, foi Marta e Maria com a participação da Célia Bueno, né? Lá do Poção Dobrada 3. Essas regravações foram, assim, a cereja do bolo, sabe? Porque dá aquele arzinho, assim, de nostalgia e tudo, né? Eu gostei, porque, por exemplo, acho que se fossem outras cantoras, iria querer gravar o que há sem palavras, entendeu? Porque, nossa, aí ninguém aguenta mais, né? E aí você começa a pegar até ranço da música. Não, a mão foi certeira que ela regravou Marta e Maria com a participação da Célia e tudo. Cara, muito legal na hora da gravação. Elas estão sentadas, elas levantam, começam a cantar e tudo. Eu realmente acho que a grande falha, assim, desse DVD, se eu posso chamar de falha, é realmente não ter público. Sabe aquelas canções extremamente boas, gostosas de ouvir? Sabe aquelas músicas, assim, envolventes? Que, nossa, dava vontade de estar ali, assim, cantando. Tem aquele coraldão estalhado, assim, no público, né? Dando aquela voz no fundo, assim, pra cantora. Caramba, as músicas foram muito bem selecionadas pro projeto. Então, eu acho que, olha, foi um crime não ter tido público, sabe? Assim, um grande público, uma coisa assim e tal. Vamos preferir fazer uma coisa mais fechada, né? Mas, olha, pra mim, acho que a única falha desse projeto é esse. Porque as músicas estão muito boas. E esses momentos foram, tuá, fereja do bolo. Eu tô aqui gravando e eu tô falando com uma dificuldade que vocês nem imaginam, viu? Momento de grata surpresa. Foi a regravação de O Primeiro da Fornalha. Nossa, gravado pela Lauried, o quê? Lá em 2007, 2008, no pé, né? É 2008. Caramba! Você sabe que, se eu não me engano, o nome original dessa música é O Primeiro a Chegar, né? Porque, assim, a Vanilda permitiu que eu tivesse acesso às letras das músicas, né? Que foram gravadas. Porque, como eram inéditas, eu não sabia nem o nome das músicas. Eu não sabia que música era qual e tudo. E eu com pouca bateria, né? O Igor, que é um seguidor aqui do canal, um dinossauro. Beijo, Igor. Me emprestou o carregador portátil. Eu cheguei lá sem bateria. Não tinha lugar pra carregar o celular. Aí tinha gente... Não, gente, escuta essa. Tinha gente lá que desligava a tomada, que ligava os holofotes de luzes pra pôr o celular pra carregar. Ai, se eu fosse a Vanilda, eu tinha colocado pra fora quem fazia isso. Que desespero, gente, pra ter o celular na mão, hein? Esse povo é capaz de Jesus voltar e falar assim, peraí, Jesus, deixa eu fazer uma selfie aqui e postar no Instagram que eu tô subindo. Olha, O Primeiro da Fornalha foi beneficioso de ouvir essa canção na voz da Vanilda, né, gente? É uma música mega injustiçada. E daí eu acho que essa música, acho que o título original era o primeiro a chegar, né? Porque nos scripts das canções que eu recebi, ela estava como o primeiro a chegar. E aí eu não sei, né? Qualquer hora a gente pergunta a Vanilda, tem que ver com a Vanilda pra gravar uma entrevista pessoalmente com a Vanilda. Eu não quero fazer live, entendeu? Eu vou ver com a Vanilda pra ir lá na casa dela pra gente poder tentar gravar, sabe? Falar do DVD, falar de outras coisas e tudo e tal, né? A gente tem uma entrevista babadeira com ela aqui. Mas olha, foi assim, delicioso o momento de O Primeiro da Fornalha. Quando começou a cantar a música, eu dei um grito, eu falei, ah, não creio! Muito, muito bom esse momento, viu? Aí a gente teve, né? A inclusão do coral de jovens e tudo, né? E foi a música Eu Me Levantarei. Eu me levantarei Para dizereis-me aqui Falando do coral, né? Como vocês sabem, eu não sou muito fã do projeto Coral das Mulheres e tudo, Mas eu tenho que admitir Que a música do coral de jovens É uma das mais lindas! É sério! Vocês vão ficar Apaixonados Nessa música! Que letra maravilhosa! Letra, assim, absurda, sabe? Muito, muito legal, assim. Aí cada jovem cantava um trecho, Eles iam levantando, assim, Da cadeira e tudo, né? Nossa, essa música é lindíssima, sabe? E aqui a gente vê que, assim, A ideia do coral da Vanilda Realmente ela é muito boa, né? Eu acho que agora é o momento De realmente deixar o coral das mulheres Descansar bastante a imagem E planejar, né? Um próximo lançamento Realmente sentar, planejar, Analisar, assim, Afilcar na letra de música Ver, não, essa daqui talvez Não tá tão boa Vamos pensar em outra Porque a Vanilda sabe escrever Esse tipo de música Ela sabe, literalmente, né, gente? E quando é bem escolhida Vocês vão se encantar Não se deixem julgar Pelo coral de jovens Pensar, ah, é o coral das mulheres Que não é É absurdamente linda Essa canção Vocês vão amar Quando for liberada essa música O Nosso Deus é Bom Já é uma canção, assim, Totalmente mais de adoração Mais linda Você vai ver ali Destaque os violões As cordas e tudo, né? Aquele tipo de música Linda E que dá equilíbrio No projeto, né, gente? Olha, a Nossa Vanilda Tá viva Tá vendo, meu povo? Nosso Deus é bom Nosso Deus é bom A Nossa Vanilda Tá ali dentro, tá vendo? E ela agora vai se aflorar Neste novo projeto Apesar que o... Foi divulgado, né? O título Vanilda Bordieri Cantando a Bíblia E aí muita gente imaginou Nossa, a Vanilda vai trazer canções De repente vai incluir canções Que ela tem muitas músicas Que são textos bíblicos inteiros Transformados em canções, né? Ela sabe fazer isso muito bem E eu também estava à espera Até dessas canções e tudo Mas não, né? Houveram alguns manzani Como vocês viram no início E tudo Eu acho que esse vai ser o título do álbum Vanilda Bordieri Cantando a Bíblia E tal, assim Não é um título, assim Que eu gostei tanto do álbum Cantando a Bíblia Entendeu? Mas, né? Tem muitas músicas aqui Que são... É letras bíblicas, né? Vanilda, gente? Ela pega textos bíblicos E transforma Em... Em uma canção, né? Mas o título vai ser Cantando a Bíblia É... É... Acho que é isso mesmo, né? Né? Vamos esperar pra ver, assim O resultado final E tudo assim Pra gente poder... Pra gente poder ver, né? Mas o importante, gente É que as músicas estão no ponto, sabe? As músicas estão, assim No auge Tá linda A gente sentia a meia da Vanilda Mesmo nessas canções E essa canção de adoração É deliciosa de ouvir, viu? Parece que o Vanilda reservou mesmo, assim O que tinha de melhor pra esse projeto Tem uma música chamada Igreja, né? Que é uma canção grande E essa não é a composição da Vanilda É do sobrinho dela Do André Bueno Olha, tem tempo que a Vanilda Grava uma música do André, né? Então aí, ó Já retomando aí Uma parceria e tudo Com o sobrinho, né? Que compôs bastante músicas Pra ela no passado É um tipo de música que é assim Vai ter muita pergunta e resposta Do tipo assim A Vanilda canta, né? Perguntando E aí o Beck vem e responde, né? Várias partes assim da música Tipo... Não é igual Mas assim O que é isso? Não tem? Tem uma pergunta E aí tem uma resposta e tal A diferença como a Vanilda Tá cantando sozinha É o Beck Que responde Mas é gostosa pra caramba Essa canção, tá? Ela é muito boa Vai assim Letra grande Como eu falei Muito boa mesmo É ali uma A essência da Vanilda Eu achei essa canção Uma escolha maravilhosa Pro projeto Nossa, meu Deus, gente Eu tô gravando esse vídeo Com uma dificuldade Pra respirar Vocês nem imaginam A canção Que Deus é esse? É uma composição do Peraí, deixa eu ver aqui Que eu perguntei pra Vanilda Quem era Ah, Samuel Sabino E Fábio Paixão Então Essa canção Ela também vai tratar Sobre a história Dos jovens da Fornalha Igual o primeiro da Fornalha A diferença É que essa música Traimiza Ela é cantada Como se fosse Na visão Do rei De Nabucodonosor Entendeu? Então É ele Que É como se fosse Ele falando Da arrogância No coração dele Que ele mandou Aquecer a Fornalha Sete vezes Que ele mandou fazer Então é cantada De um outro ponto De vista A música É boa Assim É muito boa Não sei se colocar Duas músicas No mesmo tema Assim Do álbum Seria assim Mas Se for bem Assim Se elas ficarem Mais espaçadas Uma música Mais lá em cima Outra mais lá embaixo Assim Não vai Não vai ficar repetitivo Mas a canção É extremamente boa Aliás Geralmente Músicas Sobre falando Da fornalha Falando dessas coisas São sempre letras Muito fortes E tudo Tem músicas aqui Que a estrutura É mais assim Apoteótica E tudo E tem outras Que não Tipo da igreja A igreja Vai falar ali E tal Mas ela não é Aquela música Apoteótica Do apocalipse Cai a terra Derrete isso Derrete aquilo Não Mas é uma Uma versão Mais alternativa Da canção E Essa música daqui Ela é puxada Também Mas não chega Assim Sem exatamente Apoteótica E tudo assim Em sua Em sua essência Né Eu até acho Que o primeiro Da fornalha É mais puxada Que essa canção Mas é uma letra Muito boa A gente vai ter Uma música Também chamada Filhas de Velofead Eu não sei Se essa música Vai levar o nome De coral das mulheres Mas ela foi Tua da pelo Coral das mulheres Né Essa letra É muito boa Muito boa mesmo Né Ela vai retratar A história ali De números 27 Onde Quando Quando elas Vão até Moisés Para reclamarem O direito A herança Delas Né Com as mulheres Não tinham direito E Deus Atende O desejo Do coração Das filhas De Zelofead Né Olha As primeiras Feministas Da história Tá vendo Só minha gente Por Vanila Lutar pelos seus direitos Né Então a música Vai trazer Vai trazer Vai retratar bem Essa história Não sei se vai levar Coral das mulheres Filhas De Zelofead Se a Vanila Vai colocar Apenas ali Como especial Do projeto Dela Né A música É muito boa Tem a pegada ali Do nosso forró E tudo assim Né A música é muito boa Então teve muitas Cantoras convidadas Entrando ali Com ela E tal Né Neste momento Eu não gosto muito Da estética Adotada A Van escolheu roupas Muito bonitas Para o projeto No primeiro ato Ela estava com Uma roupa preta Com dourado No segundo ato Ela estava com Douradão Assim A Vanila gosta De uma coisa extravagante No terceiro ato Ela estava com Uma roupa preta Uma saia de lantejoula Uma blusinha amarrada Lindíssimo E tudo E no quarto ato Que No momento de cantar Essa canção Né Ela botou um roxo Berinjela Assim Sabe Aí as mulheres Tinha as pérolas negras Né Vestidas de preto Atrás E aí as que iam Solar uma parte Toda Estavam de verde De lilás E de um laranja E tudo assim Sabe Vestida da Vanila Até tchupando Assim Com as cores Eu particularmente Não gosto muito Da estética Mas também Gente É uma estética Mais assembleiana Né O povo da assembleia Gosta de muitas cores Muito brilho De lilás De chou Essas coisas E a sumara Mesmo Ela mexia Assim Parecia um holofote De tanto brilho Né Era todo mundo Com muito brilho Muito brilho E tal Assim Né Eu não sei Eu acho que Se tivesse assim As mulheres De preto atrás De repente As que iam cantar Estivessem de branco E a Vanilda De roxo Um baita destaque Todo mundo de verde Você entendeu Todo mundo assim De verde Anil Verde musgo Uma coisa assim Do lado A Vanilda E só ela De roxo E tal A estética Em si Não gosto muito Né Mas a música É muito boa Mas é aquilo É a estética Na assembleia De Deus Gente O povo é assim Na assembleia Muita lantejoula Muito brilho Muitas cores E tudo Né Mas A única roupa Que eu não gostei Muito foi essa Assim Né No conjunto total Né Mas a música Por acaso É muito boa Tá Espero que não leve O nome de coral De mulheres Para deixar a imagem Do coral Descansar mesmo Sabe Seja só Vanilda Bodieri Filhas de Zelofead Pronto E daí A gente tem a participação Delas e tal Mas para deixar A imagem do projeto Descansar Quem está precisando Descansar E ser reinventado Né Lá no céu É milhares Milhares De vezes Mais lindo Milhares de vezes Mais lindo É uma canção Deliciosa Mais uma música Ajetada Nesse DVD Você tá vendo Gente Nossa E assim A grata Surpresa É quando Vanilda Faz ali Uma inserção De vai ser Só glória Lá do Não é inédito Né Nossa Quanto tempo Gente Que milagre Vanilda Bordieri Lembrando do repertório Dela Né Minha gente Porque Vanilda Só lembra de quê De Viverem Milagres Entendeu Ela só quer Cantar Viverem Milagres Né Gente Então assim Esquece do repertório Inteiro Que a mulher tem Aí ela lembrou Ficou muito legal Essa música Essa música Tem uma vibe Muito gostosa Então assim O repertório Ele tá muito Equilibrado Né gente Tá uma coisa assim Dá pra Dá pra ver Que ao chegar No final da obra A chance De ser uma obra Grandiosa É muito grande Tem a abertura Que foi gravada Com a orquestra E tudo Então dá pra ver Que vai ser um álbum Bem redondo Bem assim Coiso Do início ao fim Não vai ficar Aquele álbum chato De ouvir Até pelas Variantes De estilos Que a gente encontra Né Não adianta Perguntar Se vai ter físico Que provavelmente Não vai ter Porque depois dos 40 A Valilda falou Que ia fazer Em cart bafo Ia fazer tudo Ela já tá fazendo 100 anos E o físico Não sei Mentira A gente ia fazer 50 E o físico Não saiu Depois dos 40 Então Nem tem esperança De ter físico No geral A gravação Ela foi muito boa Né Mesmo com aquele Frio absurdo E tudo A gravação Foi muito leve Sabe assim A gravação Foi leve A Valilda Tava muito feliz Muito bonita Né Nossa Só um cabelo Uma coisa absurda Assim Extremamente bem feito E tudo Muito bonito Ter a orquestra O coral Ali Todo mundo Né Cantando Muito gostoso Teve um momento Até que a gravação Foi começar E estava eu Bem atrás Assim Porque como o arco Era aberto Da estufa Que faz o fundo Ali Estava eu e a Raquel Conversando Tiago Você pode deixar Eu gravar Meu DVD Ai Jesus Amado Que vergonha Saí correndo Dali Mas No mais Foi muito legal Sabe Conheci pessoas Incríveis Deu pra rever Pessoas maravilhosas Ali Tudo Foi muito leve E eu acho Que está vindo Um grande projeto Por aí Eu espero Espero que não cometam A falha De querer lançar Todas as músicas Como single Três singles E o álbum Está de bom tamanho Né gente E aí depois Vai soltando os vídeos Vai fazendo uma campanha Soltando os vídeos Semanalmente Ou a cada 15 dias E tal Da gravação Mas espero que não Tentem soltar tudo Assim como single Que a gente não aguenta mais Olha Mas eu acho Que está vindo Um grande álbum Da Vanilda Que a princípio Pelo que a gente Está sabendo Vai se chamar Cantando a Bíblia E você pode esperar Um álbum Bem a Vanilda Bordier Viu? E aí Você gostou desse vídeo? Então deixa o like Maroto Se inscreve no canal Vem se tornar um dinossauro Se segue no Instagram Arroba Timedeiros Eu te vejo aqui No próximo vídeo Tchau